Gente, e o humorista Tiringa foi preso por dirigir embriagado, falando o português correto, por estar dirigindo bêbado, né? Exagerou ali na birita, tomou uns goles a mais, pegou seu carro e saiu doidão, apaixonado pelas ruas de Serra Talhada. Ocasionou um acidente sem vítima. Ele bateu em um carro que estava parado, segundo notícias de alguns jornais, tentou fugir, não deu conta do recado, não deu conta do volante, bateu em outro. Aí a polícia chegou e conduziu o Tiringa até a delegacia, fez autuação ali, e ainda encontrou uma arma branca e poder do Tiringa. Sobre a arma branca, não é de causar estranheza, né? Porque nós sabemos que o Tiringa não se aparta de sua arma branca, né? Foi através dela que ele conseguiu milhões de seguidores nas redes sociais. Foi daquela peixeira, né? Digamos assim. E de sua forma um pouco arrogante, de dar respostas e de fazer humor. E aí eu fico imaginando, tem pessoas nas redes sociais criticando o Tiringa. É isso mesmo. Quem não errou, que atire a primeira pedra. Eu já vi comentário em redes sociais onde as pessoas dizem é, o Tiringa foi detido por estar dirigindo embriagado, pagou uma fiança de 3 mil, não sei se o valor real é esse, e aí foi liberado. Se fosse um pobre, estaria atrás das grades. Gente, a fiança que foi estimulada para o Tiringa, através do crime de trânsito que ele cometeu, seria estimulada para qualquer cidadão brasileiro. Aí a pessoa vem querer falar, o Tiringa é rico. Quem não conhece a história do Tiringa? Se ele está um pouco bem sucedido hoje, é porque ele tem mérito, é porque ele é merecedor. Esse acidente causado pelo Tiringa, graças a Deus, não teve vítimas, poderia ser uma tragédia bem maior, mas que sirva de exemplo para o Tiringa, que já é uma pessoa de 70 anos de idade, para que quando ele for resolver tomar uma biritinha, ele leve o motorista para conduzir seu veículo quando estiver voltando para casa. Evite dirigir bêbado. Isso não é só para o Tiringa, é para qualquer um de nós que dirigimos e aqueles que gostam de tomar uma cervejinha. Então se vai tomar uma biritinha, arruma um colega para dirigir seu carro, ou então vá de Uber, chama o carro, vá para lá, toma sua biritinha, depois volta para casa. Mas gente, não vamos querer condenar o Tiringa por causa desse acidente, tem coisas piores. Tem cidadãos brasileiros que causam acidentes bem piores, com vítimas fatais, e entram pela porta da frente e saem pela porta da frente com duas horas depois de uma fiança estimulada e paga. Porque o Tiringa é um cara que vem de origem pobre, ficou famoso nas redes sociais. Aí no dia que ele erra, uma grande maioria da turma da lacração das redes sociais quer apedrejar o Tiringa. Quer dizer que o Tiringa é irresponsável. Quem nunca errou que atire a primeira pedra? Não é para tanto, gente. E sobre a fiança dele, se foi 3 mil, se foi 1 milhão, o problema é dele. Vai fazer falta? Se fizer falta é para o Tiringa. Pagou e vai para casa, gente. Ele não matou ninguém, não. Não. Não.